Primeira chuva Luciano, que é a noite de janeiro, ai que delicia, muito bom a chuva hein, a chuva de janeiro, a chuva de janeiro, mas cala na terra, a natureza agradece, a chuva de janeiro, e nós também, é isso ai, estou fazendo isso ai, vou ficar para lembrar a primeira chuva que eu quero. Fique todo mundo, até o próximo vídeo.